MCF Não sei até no princípio eu não vi Olha o foto se apontam pra mim Hoje barrava a mensagem do tropa mas hoje partilha sem meu PD As verdinhas tá todas nas jeans Money bag eu não to sementei Tô no club com toda a minha tropa Regiado de babies olhando pra mim Hummm fuck bitch nigga sempre pousado yeah Eles querem pousar com a tropa vocês antes que eram armados yeah Hummm fuck bitch nigga desde o meu armado yeah O mundo dá várias voltas e eu continuo focado yeah Eu to a fim tipo nada Sou paciência na estrada Mãe me vendo quebrada Com uma flor da pesada Fingi que não sabe o name Mas o Wii quer pousar com a game Brilhante girando o meu Mac Usando internet mais cash sem estresse Os tentam competir com a minha tropa Nem fizemos o que mais te toca Foco no work e tu focas na roupa Mas bem na estrada é o que tu a lhe dá Sai do chão mano e tu a levar É se o Isa se perguntar Como é que um gajo ta tropa Uma noite no hotel São tantas tripes e minha vida um burdeu Enquanto eu posso faço acontecer não fico parado um artefato no céu O Wii no princípio ser eu nunca vi Os tão contigo pra te ver cair Os que gritei que ainda vão te aplaudir Desmotivando ainda vou conseguir Fuck! Os até no princípio eu não vi Ando foda se apontam pra mim Os barravo mensagem do tropa Mas hoje os partigantes eu nem me pedi Em verdinha está toda na jeans Money bag eu nunca se mentei Tô no club com toda minha tropa Regendo de babies olhando pra mim Fuck! Bitch! Nigga! Sempre pausado Eles querem pausar com a tropa Vocês antes que eram armados Fuck! Bitch! Nigga! Dei do meu lado Mundo da várias voltas Eu continuo focado Tchau!